Olha a diferença de um pro outro, isso aqui é um novo, você nem vai lá né, olha velho, isso aqui tem que ser trocado, quais os motivos né, pensa comigo que o ar condicionado é como se fosse o seu nariz né, então tudo que vai entrar de ar aqui dentro do seu carro aqui relacionado ao ar condicionado é relacionado a esse filtro, então se ele já está nessa sujeira é um sinal de que ele não está fazendo a filtragem de nenhum tipo de ar que vai entrar, então isso aqui troque antes que você fique aí com problemas respiratórios, tem muita gente que fica com rinite, fica com problemas respiratórios e não sabe porquê, você vai olhar o filtro de cabine do carro da pessoa, tá desse jeito, então por isso que é sempre bom manter esse filtro novinho, se você tem problema com cheiro, essas coisas, faça a troca e não faça higienização, apenas troca o filtro pra não ter isso aqui, agora pense, quando você liga o ar condicionado, esse sujeiro vindo aqui no seu rosto, né, pra que tem menino pequeno, isso daí é um perigo, beleza? Então vamos fazer a troca do filtro pra não ter problema